O grupo de escoteiros Coroados comemora 60 anos de fundação em Pato Branco. Hoje são três grupos de escoteiros na cidade, o Coroados foi o primeiro. O grupo recebeu homenagem na Câmara de Vereadores. O chefe João Paulo destacou que as atividades de 2020 marcam os 60 anos do movimento escoteiro em Pato Branco. Apesar das comemorações estarem prejudicadas pela pandemia, o grupo tem celebrado dentro do possível. Desta vez, a homenagem foi realizada pela Câmara de Vereadores. Muitas pessoas, homens de caráter, mulheres de bem, fizeram parte do escotismo de Pato Branco e isso nos orgulha demais, muito mesmo. Quantos adolescentes e jovens estão hoje participando do movimento em Pato Branco? Hoje em torno de uns 30, 33 mais ou menos. Claro que a questão da atividade hoje está um pouco complicada por conta da pandemia, mas registrado está nesse patamar. Mas a chama do escotismo se manterá viva em Pato Branco? Sempre, sempre. Na verdade, o escotismo é assim. Quanto mais se puxa, mais firme fica. E os escoteiros sempre alertam para ajudar. Ao longo de seis décadas, o grupo de escoteiros Coroados marcou a vida de muitas crianças, adolescentes e jovens patobranquenses. E continua firme, ajudando a construir cidadãos éticos e comprometidos.